Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém! Está começando mais um Donos do Dolphus, aqui quem fala é o Crack Mago, estou com a presença dos meus queridos amigos, Lorde Escudo Vicadelo, e também do Miros Máquina Mimimir. Calma, boa noite. Boa noite, Crack Mago, rapaz! Começa direito, fala dele. Vamos lá, velho, vamos ver como é que vai ser. E é isso, galera, esse programa é uma extensão daquele resumo que a gente faz no começo das temporadas, de como voltar os times, etc, etc. E aqui a gente vai tentar fazer a cada rodada completa das Ligas Ouro e Prata e com alguns comentários pertinentes da Bronze, tipo quem está na liderança e coisa assim, mas não dá para falar de tudo da Bronze, mas a gente vai abranger um pouquinho e talvez procurar um pouco também sobre as equipes brasileiras que estão participando, luso-brasileiras que sejam. Então, vamos aí, a gente vai começar nos confrontos da Liga de Prata ou na de Bronze, né, mano? Não, vamos começar na Prata, é, vamos começar na Prata, vai. A gente teve o primeiro confronto entre Gods e Solary, então vamos abrir aqui os drafts para ver como é que foi, né? Ó, no primeiro jogo, a Gods jogou com Roblarge, Heliotrope, Super Mago e a Solary com Ennis, Timmery e Yop, mano. Jogo bom, um dos melhores jogos que a gente teve hoje, inclusive. É, foi um jogo bom, mano, o Gensako jogou muito bem nesse jogo, o Gensako, para quem não sabe, ele é main Heliotrope, depois do Ard Portal, talvez ele seja o melhor Heliotrope da atualidade, joga muito de Liga e nesse jogo não foi diferente, ele jogou muito bem, inclusive esse vídeo está no canal, está no YouTube aí, para você que quiser assistir e esse aqui foi o draft da partida, né, foram banidos aqui, né, para quem não manja como funciona o draft, né? Linha de sequencial, o time de cima bane primeiro, o de baixo bane na sequência, o de cima escolhe e vai assim até acabar, até os dois times serem formados. Então, o mapa do confronto foi o mapa de número 18 da Arena do Gultar e é isso, mano, esses são os times. O time da Solary está legal porque tem duas erosões com o suporte do Ennis, muito forte e o da Gods tem o Romblari, que tipo, né, um dos maiores aproveitamentos aí com o Enrage que tem, né, segundo a última temporada, então, e também dá erosão, dá buff pra caramba, o Hyper Mago é a mesma coisa, buffa PA e buffa potência, então é muito buff de PA, né, o Romb dá 3, o Hyper dá 2, já são 5 PAs extra para os caras, é bastante coisa e tem o Hyper Mago para ajudar muito na mobilidade, esse mapa não é um mapa muito grande, né? A gente vê pelo draft que a Solary deixou a Gods pegar o Romblari para pegar o Ennis, né, ela fez essa escolha. Geralmente a gente vê muito draft a Romblari sendo banido, principalmente pela equipe que vai escolher em segundo, segunda vez, né, porque atira o Romblari do primeiro pick e dessa vez aí queimou o primeiro pick para escolher o Ennis. É, eu não entendi porque ela baneu o Zobal primeiro, foi um ban bem ruim. É, acredito que tenha sido pra, sei lá, pra queimar, pra queimar, porque senão, se eles não banem o Zobal, quem pega o Ennis são eles, né, e aí eles são obrigados a pegar Shell, enfim. Mas é que vale a pena deixar os caras pegar a Romblari para pegar a Ennis? É, eu não sei. Esse é um ponto que eu não trocaria muito, não, talvez, acho que eu teria banido o Ennis mesmo, velho. Mas é que é muito difícil também. Eu acho que eu teria banido o Romblari. É, o Romblari, exatamente, banido o Romblari. Só que aí os caras iam pegar a Ennis e a Solary iam pegar o quê, né? Exato, exatamente. Aí a Solary iam pegar a Schellert, mas quem joga a Schellert atualmente na Solary? Ah, pior que tem, a Natsudoku joga, né, mano, a Natsudoku é bom de Schellert. Mas, mano, às vezes, pode ser que a Solary já queria jogar com esse time, tá ligado? Desde o começo. Independente do que a Gods quisesse. Pode ser isso, né? Tipo, eles queriam mandar um Steamer e a P&E. É mais difícil de fazer acontecer, mas pode ser que seja, né? Não sei. Não sei dizer. Mas vale a pena, vale a pena. Você vai ver esse jogo, assistir esse jogo, porque esse jogo é muito bom. É muito bom. Do começo ao fim. É, esse foi o jogo que... Esse jogo foi muito legal. Terminou com a vitória da Gods, né, mano? Solary perdeu. É esse que a Solary perdeu, né? Não, não, não. A Solary ganhou. É, esse é que a Solary ganhou, é verdade. A Solary ganhou. A Solary ganha com um turno depois do Gensako, que ele acaba deixando o Steamer próximo do Robo, e o Robo finaliza no... Inclusive, eu acho que o Gensako, ele erra o turno dele. Assim, o Gensako, ele jogou o jogo inteiro muito bem, mas nesse último turno, você vê que ele coloca o portal, ele dá o êxodo no Batiscafo, né? E na hora dele jogar o Steamer pra longe, era só ele liberar. Eu acho que ele apertou errado, ele deu uns misclick, tanto que na hora que o Steamer finaliza o Uper, ele já quita, devia estar bem irritado ali. Então eu acho que foi um erro. Não erro de jogada. Erro de misclick. De execução. Aconteceram alguns erros por parte da Godz também. No turno 8, eu lembro bem que no turno 8 do Roblox é todo estranho, ele podia talvez ter tentado erudir alguém e tal, tirar uns P.A. estranhos, bate em um, bate no outro. Enfim. Se eu puder falar aqui sobre pé de rato de cada partida, o meu pé de rato pra esse jogo é o Roblox, sem sombra de dúvidas. Mesmo que o Gensako tenha dado misclick que tenha dado resultado pra Solary. É, porque foi um jogo muito bom, mano. Eles começaram muito bem, a Godz começou ganhando muita pressão. O Ward não conseguiu colocar a torre level 3 em momento algum nessa partida. E aí quando, de repente, a Solary virou e começou a ganhar. Eu acho que os primeiros momentos do jogo, o Ward jogou muito mal. Ele não conseguiu crescer um jogo, não conseguiu evoluir as torres, perdeu a torre rápido, foi pra cima quando não devia ter ido pra cima. Tomou o eroso pra caramba, teve que recuar. Depois dessa recuada do Ward... É, a segunda fase, né? Na hora que eu falo que o Dolphus é ciclo na partida, eu falo ó galera, aqui vai começar um segundo ciclo, acabou o primeiro. E eu diria que o saldo tá positivo pra Godz. Mas vamos ver agora, porque muda tudo, né? Só ficam as cicatrizes do primeiro ciclo. E depois que os dois times se reagruparam, eu senti o Roblox muito perdido. Sim, o Roblox se perdeu demais nesse jogo. Se perdeu demais. Não teve como. Mas aí que tá. Pra você jogar de Roblox, você não tem que só saber tirar a P. Principalmente no jogo, como KTA. É, é difícil, né mano? É muito difícil. E o Roblox nem tava tirando tanto a P, né? Ele tava erudindo bastante, não explique que ele foi erudir o Yop, erudiu a torre. Eu diria que isso tem muito a ver com, tipo, poucas pessoas jogavam de Roblox, tá ligado? E agora todo mundo joga, porque ele tá muito meta pelo buff, né? Então, por mais que todo mundo jogue, não é todo mundo que domina 100% em fazer jogada de posicionamento, de isolar, de combo, de nada, né? A galera consegue dominar ali pra dar o buff e ficar tirando P.A. e erosão toda hora, porque isso aí, mano, até eu já fiz no Coliseu e eu também no jogo, né? É, você percebe que o Roblox no turno 8, ele faz um turno bem perdido. No turno 9, ele até faz um turno decente, que ele tira a P.A. do Yop. Ele tira a P.A. Ele mata a Lebre também, se eu não me engano. Mas ele fica muito exposto, tanto que no turno do Steamer, ele é esclachado pelo Steamer. Ele fica de... ele tava com dúvida máxima, ele vai pra 1.400, 1.300. É, tomou muito dano. E aí ele é obrigado a usar a ladinagem e o jogo já... é totalmente na mão da Soler. Sim. Ah, esse primeiro jogo foi legal. E bora pro segundo, né? Acho que não tem muito mais. Vocês têm alguma coisa acrescentada nesse game? Acho que não, né? Nope. É, tá certo. Acho que falamos sobre tudo. Vamos pro segundo. O segundo jogo também foi bom. Ah, não. Esse foi bravo, né, mano? A Soler jogou com Feca, Feca, Flip e Zran. E a Godz jogou de Xelor, Saigida e Panda, mano. E aí é aquele negócio, né? O Panda é... é o Panda, né? Jogou muito bem. O duo Panda e Xelor mandou nesse jogo. Também tá no canal. Você que tá vendo pelo YouTube, assista o vídeo. É muito bom. E, mano, o Ragasso, ele tava jogando esse jogo de Zran. Zran de inteligência com Bruma. Cara, ele foi completamente inutilizado o jogo inteiro. O cara mal jogou. Ele não conseguiu jogar. O Panda acabou com ele e o Xelor acabava... O Panda, mano, metade do jogo o Panda isolou sozinho o Xelor. Aliás, o Eka, Flip e o Zran. E da metade pra frente, dividia, né, pra isolar os dois, dividia entre Xelor e Panda. O Xelor tava com a variante de rebobinar, que é o feitiço que manda o cara pra onde ele começou o turno anterior. Então, nos turnos que tinha esse feitiço disponível, o Xelor usava ali no Eka Flip, o Panda isolava o Zran. Aí o Zran colocava o Dublê pra trocar com o Dublê. Aí o Panda ou deixava o Zran ou o Dublê estabilizado, ou no estado pesado, com brasagem. E aí o Zran nunca conseguia chegar. O Sajda atirando PM de todo mundo. Foi um jogo que faltou muito dano pra Godz. Mas, no final das contas, eles foram miando, foram miando, foram miando. Teve uma sincrada legal do Vulgar, que era o Xelor da Godz. E aí rolou a vitória, né, mano? Mas um jogo bem provável também, né? A gente vê um draft com o Xelor, Sajda, Panda, Fecca, e fala Nossa, esse jogo vai ser insuportável. Pra maioria das pessoas, né? E a gente viu que foi assim, um jogo muito na retranca da Godz, a gente pode dizer assim, né? Muita retirada de PM, de PA, um jogo, assim, na parte de retirada muito chato. Mas, se você assistir o jogo, foi um jogo muito legal, na verdade. Olha, eu me diverti com esse jogo. A gente vê a jogada dos caras de posicionamento, principalmente, é muito legal, porque caramba, o cara conseguiu chegar lá mesmo com 100 PM ou 100 PA, enfim. E eles vão dando um jeito. E o Panda jogou muito bem com o Barril. Teve uma jogada com o Barril que puxou o Zan pro fim do mundo. Ele tirou a roleta, foi muito boa. Acho que tá gripado esse... Tem dois clipes desse jogo pra gente assistir, mas com certeza foi um dos jogos mais legais do dia, muito estratégico, né? Diferente um pouco do que a gente é acostumado, dos caras tudo se batendo. Bom, vamos dar uma olhada no primeiro clipe aqui, deixa eu botar na tela de React rapidão. E vamos ver o que é. É jogada de isolamento do... Do vulgar pra cima do Eka Flip, do Scheler. Vamos ver como foi, eu já nem lembro. Teve uma vala comum lá no vulgar, ele está em gravidade. E o Syncro também está em gravidade. Então agora não vai ter sincrono. É, o vulgar pra cima do Eka, né, o Scheler. Ah, ok. Pensei que era outro. Ele vai dar as traps, puxar o cara. Nossa, jogou bem. Puxou o Eka. Tira o peazinho. Nossa, mano. Olha o jogo, cara. Olha o jogo, cara. É muito legal num jogo como esse, que assim, esse jogo foi até o turno 17, turno 18 e até o 18º turno, os caras, assim, 100% focados. A gente não viu nenhum erro grave nesse jogo. Não. Dá pra ver o entrando lá embaixo, em gravidade. Em gravidade, exatamente. A gente viu um jogo de 18 turnos onde não teve erro de execução, né? Jogo cansativo, um jogo de 18 turnos, ainda mais com o time contra a Saja, a Feca, enfim. É um jogo muito bom, mano. É um jogo muito bom. Outra coisa da hora é que esse Zer tá em gravidade agora, ele tá em brasagem por causa do Panda, que botou isso nele, pra ele não trocar com esse aqui de cima que era o dublê. Então era aquilo que a gente comentou mais cedo. Ele nunca conseguia trocar, sempre era isolado, e aí o Saja retirava PM de todo mundo, escudo cubista, dá pra ver aqui que ele tá com uma retirada de PM, né? A build voltada pra isso. Então, foi um jogo brabo. Eu sei que, não vou tirar o mérito do Panda, mas eu acho que o Zeran jogou muito mal. Ah, eu acho que ele não tinha o que fazer, mano. Eu acho que ele não tinha o que fazer mesmo. Eu acho que ele não jogou mal na partida. Assim, eu vou explicar meu ponto. Ele podia ter ido com outras variantes do que ele foi. Eu não acho que a Bruma era, assim, visando o draft, ele já devia imaginar o que ia acontecer nesse jogo. Já devia se preparar. Não devia usar a Bruma, acho que ele devia usar invisibilidade. Se ele tivesse invisibilidade, talvez tivesse conseguido chegar lá no outro lado do jogo, né? Que ele não conseguiu o jogo inteiro. Pode ser, talvez. Ah, eu acho que a invisibilidade... Talvez a armadilha de fragmentação também seria interessante, em vez da perfidia. Não sei, mas aí já é meio que opinião. Quer dizer, não que o outro não seja, mas a perfidia não foi ruim. Mas eu acho que a armadilha de fragmentação podia ser melhor por causa das invocações do Sajj. E também ele teria mais alcance pra, enfim, dar dano no Sajj. Acho que ele não deu nenhum dano no Sajj da partida inteira. É, ele conseguiu dar umas erosões e tal, mas foi difícil, mano. Foi muito difícil. Mas foi tudo no mundo. Eu acho difícil falar o que ele errou, porque ele foi muito anulado. Talvez a invisibilidade ajudaria, mas a gente não sabe qual é a estratégia do cara que ele não conseguiu executar. Exato. Não conseguiu fazer o que queria, não. Exato. E é a Solary, né? Tipo, eles não pegaram à toa, tá ligado? Sim. E o time que não faz escolher à toa é esse. E também eu acho que faltou comunicação, principalmente entre o Ragácio e o Eka. Quem estava jogando? Era o Kuki, né? Era o Kuki. Acho que faltou uma comunicação, porque eles só queriam ir pra cima e, sabe, eu não vi. A única jogada que eu vi, eles tentando atrapalhar o Panda, foi um destino de Eka, que o Kuki, 3 prêmios do Panda. Mas além disso... Faltou um sorte aí pro... É. Eu acho também que o Ard, o Ard jogou muito bem esse jogo, mas não não sei se a trégua, ele devia ter de trégua, podia ter colocado no reforço pra... Foi um jogo que o Ard foi de grifo de excursão, não foi? Foi. Foi. Uma escolha do Eka, que eu acho meio pá quando você tá jogando contra a Sádida, é usar Saltitante. Porque o Saltitante vai te permitir sair de alguma coisa, mas ele é caínte, né? Então ele consegue sair com o Ciangal ou com o Amortecimento, de algo que tiver grudado nele no corpo a corpo. Ele não tá jogando contra a Feka pra ficar travado. E se ele coloca o pulo do gato, né, o de bufar PM, ele consegue bufar 3 PM num turno, mano. É, isso é bom, só que ao mesmo tempo ele tá jogando contra o Panda, que tem o Pandawasta, né? Ah, mas mesmo assim, porque, por exemplo, ele poderia ter bufado pro PM pro Zran em algum momento, o Odor, mas o movimento felino já daria tipo 6 PM num turno, enfim. Eu acho que as escolhas das spells da Soleri foram muito ruins pra um jogo como esse. Muito ruins. O Vic pode falar também não é que eu sobre a trégua do Feka, mas eu acho que o reforço era mais útil. Ele conseguia voltar, enfim. É, no caso do Zran, ele poderia deixar um grifo de excursão e dar um reforço, enfim. É, exatamente. Não conseguia ter bad choices. E o Panda, meu, o Panda, ele conseguiu fazer o jogo, assim, do jeito que ele quis, né? Ele deixou o Sagda e o Heliotrope, Heliotrope não, perdão, e o Shellor contra o Feka, enquanto ele tava cuidando dos dois aqui, o Zran e o Eka, enquanto eles não conseguiam fazer nada. Eles tentavam ir pra frente, o Panda ia lá, pegava de novo. Tentavam ir pra frente, o Eka chegou algumas vezes, assim, voltava de novo. Se não fosse o Panda, era o Shellor. Então, assim, foi um jogo muito ruim da Soleri, por mais que o Panda tenha os méritos. Eu acho que foi bom, tipo, é aquele tipo de coisa. Não dava pra prever, né? Mas, de acordo com quando o jogo começou, considerando isso, tá ligado? Depois que começou, todo mundo jogou bem, foi disputado. O problema é que não tinha o que fazer. Será que não dava pra fazer uma jogada? Será que não dava pra fazer uma jogada de colocar um dublê num canto? Ou o Zran jogar o Panda nesse canto pelo dublê? Colocar uma cenoura? Ele tem que fazer isso. Mas o Panda alterou muito. O Panda alterou todas. E aí, se prendesse o Panda em duas cenouras, acabou. O Panda batia um pouco, eu acho. Sim, ele tinha andando até. Mas será que ele saía? Eu tenho certeza que atrapalharia muito o Panda se fizesse isso. Assim, é uma jogada muito difícil. Não ia rolar, porque tem os outros caras que jogam. Iam matar a cenoura facilmente. É que, tipo, qualquer Soleri esperava, mano. É que ninguém esperava que tanto o Shellor quanto o Panda fossem ajudar nesse negócio de posicionamento, de ficar isolando um cara. E eles pegarem um pra Cristo, mano. Porque foi o que aconteceu, né? Pegaram um pra Cristo. O Shellor nem tinha dano. Tinha um pouco de... É um Shellor que não tinha muita coisa. Não tinha retirada muito alta. Não tinha dano muito alto. E ficava no intermédio. A gente tirava PA e bater. Então ele batia um pouquinho e tirava um pouquinho de PA. Mas nos momentos que precisou, ele isolou os caras, como nesse clipe. Em vários outros momentos do jogo, ele fez a mesma coisa com respeito disso. E o Panda foi fazendo nos turnos que o Shellor não conseguia fazer. O Panda conseguia fazer com dois. Foi muito forte. Mas eu acredito que eles esperavam o Shellor full retirada e o side da full chance, né, mano? No combo mais óbvio do meta aí, que é de retirada PA. E a Godz mostrou que o dano não é o principal do jogo, né? O posicionamento acabou com o dano nesse jogo. Acabou com o dano, com a erosão e com a cura, né? Eu acho posicionamento muito mais forte que dano. Eu também sempre pensei dessa forma também. Tem mais um clip pra gente ver aqui do Panda. Ah, esse clip é bom. E além de tudo, bufou muralha e escudo feca. Então, esse cintura aí nem vale mais a pena ser estourado, velho. Não no feca, né? Se quiser estourar no ecaflip e tal, aí pode até ser. Que? Perfeito. O Shellor de novo vai dar reflexo no ecaflip, velho. Olha o barrilho. Nossa, jogou demais o Gensako, velho. Olha a jogada do Gensako, doidão. O N7 foi horrível pra Soleri também, né? Do Saga e daí além de tudo, bufou muralha. Tudo errado. O Panda jogando antes do Zerac, acabou com o Zerac. E o eca também, né? Depois do Shellor, muito ruim, porque a gente vê nesse clip aí que o Shellor... O eca já tava na frente. O Panda não vai conseguir pegar os dois. Aí o Shellor, ele dava um reflexo nele, ele voltava. O que aconteceu no próximo turno, foi muito bom também, que o Shellor conseguiu visão no eca. O Shellor começou o turno em gravidade, conseguiu visão no eca e mandou ele pra hoje. Sim, e o Shellor travado ali, né? Pelo feca. Ele tava travado com feca em gravidade por causa do glifo lá que deixou em gravidade, se não me engano. Aí ele joga umas treps, se não me engano, puxa o eca pro lado, dá o reflexo e o eca volta lá pra baixo. É absurdo. E se a gente for falar de um pé de rato e craque do jogo, a gente é, obviamente, o ragácio é o pé de rato. Pra mim, não sei pra vocês. Eu acho que dá pra gente eleger o craque de tudo, tá ligado? Talvez. Tem a gente pra fazer também. Dá parada. Mas, enfim, pra mim, o ragácio é muito mal. E quem é que tava no panda? É o Gensako. E o Gensako, monstro. Mais uma partida dele monstruosa, né? Esses jogos aqui de Horizon contra Half-Pame, a gente não transmitiu, a gente não viu. A gente só vai dar uma olhada em como foram, né? Ó, foi 2x0 pra Horizon. E só pra ter uma noção de como devem ter sido as partidas, mano. O primeiro jogo foi Xenorosa e Yop contra Eny, Eka e Zran. Curioso que o time da Half-Pame tinha duas erosões, né? E o da Horizon, só que aí tem posicionamento demais, né? Movimentação demais. E aí falta um pouco ali na Half-Pame. Mas, curioso que, mano, provavelmente esse Xenor jogou de bruma, né? Provavelmente jogou de bruma. Esse ele favorece muito ao Schellor e ao Panda, eu acho. É, você jogar um time sem muita movimentação, igual o Eny, Eka e Zan, contra Schellor? E Oza também, o Yop, né? E o Xenor dos 3, anda muito. Então, é... Eu acho que foi uma partida bem difícil pra Half-Pame. Sim, foi. Até porque, imagina que se o Xenor estivesse de bruma, tem as invocações do Oza pra bater na bruma, pra achar os carros invisíveis. Tem o Schellor pra tentar atirar com feitiços de locomoção. Tem o Yop, que tem alguns feitiços que batem área também, né? Enfim. Mas deve ter sido um jogo equilibrado. Ou um amasso, né? Não sei. Vamos ver o outro. Eny, Eka, Flip e Sajda. Os caras gostam de Eny, Eka na Half-Pame, hein? E a Horizon adora o Schellor. Aí a Horizon ainda pegou o Schellor e o Leotrop de movimentação. Ah, é o Infinity do Schellor da Horizon, né, mano? Tá explicado. É logo um dos melhores Schellors que tá vendo, né? A gente pega um Schellor nesse mapa, onde tem bastante barreira de parede, né? E como o Schellor tem o golpe de Schellor, tem todos os teleportes que ele tem, ele consegue jogar o cara pra trás dessa parede, isolando totalmente ele do jogo. Ele e o Panda fazem isso. Então, por isso que, pra mim, o Schellor nesse mapa é... Absurdamente forte. Absurdamente forte. Eu não duvido nada que nesse jogo aqui o Schellor é jogo de dano, viu, mano? Por causa do Elio. Mesmo posicionando com dano, ó. É. Muito forte. Brabíssimo. É, não importa se ele tá tirando, retirado, ele é sempre posicionado. O jogo de Omai contra o Ray foi remarcado, porque o Jakes não tava disponível. E agora a gente tem... É... Gintoxic... Ops. Gintoxic contra a Shion. O primeiro jogo da Gintoxic que tá no canal também, a gente assistiu. Foi um jogo... Muito bom. Mas eu nem lembro, pra ser sincero. A Gintoxic ganha. Essa luta foi a luta do... Ai, 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 ai. Como é que o Uper faz de int, não foi? Tirando a P? A gente acabou de ver essa luta. A gente acabou de ver o jogo. Acabou de ver o jogo. Foi a penúltima que a gente viu. Foi, foi. Foi do... Ah, foi a que acabou rapidinho. A Gintoxic... E já... O Eka... Meu, a Shiloh jogou muito mal esse jogo. É do Sakura de Pecari, pô. O Sakura de Pecari arrebentou os caras. O Sakura de Pecari. Eles foram pra cima com tudo. O Iop tava de... No 2, o Eka já tava tonto. O Eka tava tonto. Vi que ia até mandar um GG antes do Eka morrer, porque... Já tava na cara que o Eka ia morrer. O Shiloh jogou muito mal esse jogo. O Shiloh, ele dá um rejelamento na gravidade. Ele deixa a visão livre do Eka pro... Pro N chegar. Os caras ficaram nervosos. É, ficaram bem nervosos. A gente vê o Shiloh tentando isolar o Eni também a troco de nada, porque o Eni só se puxa. Enfim, o Shiloh gasta um turno inteiro e o Eni só se puxa pra voltar pro jogo e arrebenta o Eka logo em seguida. Sim, sim, sim. Foi um jogo tranquilo pra Gintoxic. O segundo jogo também foi vitória da Gintoxic. E aí a Shiloh jogou de Eni, Stimmer e Israe. E a Gintoxic de novo. Quer dizer, agora a Gintoxic tava de Shiloh, Oza e o Super Mago, mano. Curioso que um time sem erosão venceu um com duas. É o Super da erosão, mas quase ninguém usa, né? Em comum. Mas é, bom. Esse jogo eu não me lembro de ter visto esse jogo. É, a gente não assistiu esse. A erosão do Super é bem ruim, porque você perde muita movimentação na polaridade. E dura um turno, né? Qualquer remoção é vapo, né? Sim, apenas um turno. Mas é aquilo, outro time com o Shiloh venceu a luta. Acho que a gente não viu nenhum Shiloh perdendo até agora. Ah, mas vai ter... Nesse mapa, né? Esse mapa é... Vai ter o Aromago, né? Não é o Aromago nada, rapaz. Até porque é craque e mago. Mas... Seguindo daqui, a gente vai ter o da Lesmids, por exemplo, que perde de Shiloh. Inclusive esse jogo a gente tem no canal, mas não é esse, é o outro. O primeiro jogo é a Lesmids com Feca, Sagida e Cachorro, contra Oza Modas, Steamer e Op, mano. E aí é 2x0 pra grande, fora o ameaço, né, velho? Eu não sei como a Lesmids conseguiu perder esse jogo. Ah, eu acho que é pelo... É, realmente, né? O Oza remove, né, Vic? E o Steamer também deve ter ido de remoção, pô. Eu não vi o jogo, mas eu acredito que o Yop deve ter destruído. E ainda o Oza contra o Sag, né? É, deve ter sido o jogo disputado, mano. O Yop com o Steamer dá muita liga, na verdade, né? O Steamer dá escudo, o Yop dá escudo, o Yop sobe a vida máxima. É muito forte o Yop. É a fact-signidade, né, menino? É a fact-signidade também, mas o Yop e o Steamer... É uma luta muito boa, né? Se você for pelo draft, assim... Ou você aposta mais em... Se eu fosse apostar, eu apostaria na Lesmids, com certeza, esse jogo. É, o Feca e Sag é muito nervoso, né? Eu apostaria na grande, com certeza absoluta. Ah, eu não sei por conta das retiradas de PA, né, mano? É nojento, cara. E ainda a erosão que o Clorff vai dar, mas... Ah, o que os caras podem ter feito. Será que o Feca não jogou de retirada? Porque, por exemplo... É o Steamer de Sonar. Imagina o Feca de INT com cura, o Sag dá de retirada PM e o Clorff de INT com cura. Pô, até assim seria bom, velho. Porque o Clorff tá de retirada PM, tá ligado? É, eu não sei como a Lesmids perdeu, não, mano. Eu não vi a luta, mas eu imagino muito um Steamer de Sonar matando Invocação. Um Yoke dando pro Steamer também. O Oza... Acho que... Acredito que é um Oza de INT, também removendo. A escolha de build de retirada mata qualquer time. É, é verdade. Tem esse detalhe aí que o Keynes observou e pode ser que... A escolha de build de retirada vai pro chapéu qualquer um, né? É, bom. Isso não é verdade. Fata que perdeu. Bora pro próximo. Fata que perdeu. Grind versus Lesmids, mano. O segundo jogo, esse também deu grind. Era N-Ripsa e K-Flip e Yop contra Schellor, Sácar e Rikilof. É... Foi um jogo muito, muito, muito equilibrado. Só que teve um... Foi nessa que entregou, né? Foi nessa que o Sácar deu uma entregada. Foi? Foi que ele usou o Pelourinho. Depois de ter tomado 700 de dentro. É, o Sácar... Não foi. Não, é o dia do Lesmids. O Sácar... Mano, o Lesmids tava jogando muito bem. Eu diria que o jogo tava pros caras. Tá no canal também esse vídeo. Você pode assistir. E o Sácar, em um momento, tava de dar o troco, né? Que quando você bate no Yop, você é repelido. O Yop era de dano empurrão. Então, cada uma dessas vezes que você era repelido e atingiu uma parede, o dano que você toma é alto, né? De acordo com o dano do Yop e tal. E aí, o Sácar, ele tem uma maneira de se precaver muito contra o Yop de empurrão, que é só usar Pelourinho, né? E o Sácar da Lesmids estava com a variante Pelourinho. Ele tomou, tipo, 700 de dano antes de usar o Pelourinho no turno. E aí, basicamente, isso que ele fez. De primeiro, se bater pra depois usar o Pelourinho. Acabou com o jogo. E era um jogo que era... Mano, tava muito pra Lesmids. E aí, os caras perderam. E como é forte Yop de empurrão, né? Muito forte. Qualquer coisa de empurrão, eu diria que tá acima da média. Tá muito acima da média mesmo. O próprio Steeler. Enfim, o Eka também é muito forte de empurrão. Mas não é muito usado, né? O Eka é mais usado de... De inch, que eu vejo. Agora... Agora falando sobre o jogo, eu acho que o Iron Mago tomou muita decisão errada nesse jogo. Assim, na minha opinião, ele fez uns posicionamentos meio errados. Teve no terceiro turno que ele... Que ele isola... Ele deixa o Yop pra apanhar do Killorf. E isola o Eka. Eu não gosto de focar a Yop, sabe? Eu... Assim, se... Só se for a última opção. Eu vou tentar ir de Yop. Eu jogando. Ainda mais se esse Yop for de empurrão, né? Que a resistência é boa. Exatamente. Resistência, vida. Sobe vida, vitalidade, virtude. Tem um salto que em qualquer hora que ele pode simplesmente saltar do mapa ali, ele vai pra... Mas pra mim também, nesse jogo, os caras não tinham nem que focar nem o Yop e nem o Eka. Tinha que focar o Eny, né, velho? O Eny se cura menos. Mas o Eny, o Eny, ele tava com escudo sete anos de azar, né? Então ele toma menos dano no CAC. E o Yop não ia bater tanto nele. Ele tava com resistência interessante também a ele. Maneirosão, tem o que falar, velho. É, isso é. Mas se a gente pegasse, e eu acho que se a Lesmidi tivesse focado o Eka na hora que tinha que ter focado o Eka e não o Yop, que na verdade eles isolaram o Eka, ao invés de isolar o Yop, eu acho que teria sido um jogo mais legal pra eles. Talvez. Talvez eu até falo isso na hora, porque o Eka tinha acabado de jogar, o Aromago jogava depois dele, ele isolou o Eka e não o Yop. Aí eu falo, acho que ele isolou o Eka porque o Yop já tá lá no cantinho. Eu já tava muito longe do Eni. A gente tem que fazer uma outra observação também, que ele tava jogando multi-conta nessa partida, né, velho. Ele tava controlando o Schellert e o Killork. O que aumenta mais ainda o grau de dificuldade, porque quando ele tá jogando com o Schellert ele já tem que pensar o que ele vai fazer com o Killork e tal. É difícil, né, mano. Querendo ou não, é mais difícil. Ainda mais jogando o Tichelert, que é uma classe bem mais complexa. É, aumenta a dificuldade. Tem um turno nessa luta que você até fala pro Eni matar. Sim, é verdade, mano. Nesse jogo aqui o Eni tinha condições de matar o cara e ele tenta salvar o outro. Acontece isso. Mas eu acho que ele não matava não, hein, Bruno? Ah, mano. Não sei. Dava pra tentar, velho. Não sei. Às vezes não assim deu bom pra grind. É, não assim deu bom pros caras. Bom, isso é o resumo da Liga de Prata. Vamos ver como é que ficou a classificação temporária. Falta ainda o jogo de Rey contra o Mai. Né? E tá lá, ó. Em primeiro lugar isolados, Gintoxic, Grind e Horizon. Em quarto lugar a gente tem a Godz empatada com a Solary, né? Quem diria? A Solary começou com uma derrota e uma vitória. A Hall of Fame com duas derrotas. Hall of Fame, Lesmids e Shiloh com duas derrotas. E Rey e Omai ainda precisam jogar. Então ainda não pontuaram, né? Esse jogo foi... Vai ser remarcado. Ainda tá sem data. Então, beleza. Segue por aqui, né? Primeira rodada, começo de campeonato. Não tem muito que a gente ir falando sobre especular quem vai classificar, quem vai cair, coisa do tipo. Então, vamos continuar aqui agora pra Liga de Ouro. A gente também tem flips na Liga de Ouro. O primeiro confronto foi um confronto muito bom entre Espo e Squad. Pra quem não sabe, Espo e Squad se enfrentaram na grande final da Liga de Bronze, né? Na Liga de Bronze, na temporada passada. Desculpa, na Liga de Prata, né? Eles se enfrentaram na grande final, onde a Squad saiu campeã. A Espo ficou em segundo lugar. Foi 2x0 pra Squad. E agora eles se enfrentam de novo já na primeira rodada da Liga Ouro, né, mano? Putz, deve ser um saco pro time que perdeu jogar de novo contra os caras que eles acabaram de perder o título de campeão, né? Mas aí começa, o primeiro jogo foi a Espo jogando de Feca, Sajda e Enutroff e a Squad com Osamoda, Zeca, Flip e Super Mago. Quem ganhou esse jogo? Quem ganhou foi a Espo, né, mano? Pelo amor de Deus, Feca, Sajda e Enu, né? Um dos time iguais, né? Bom, esse jogo aqui a gente não precisa nem falar. Os caras deram, distribuíram e doaram retirada de PA com o combo de Maldição Vudu e com o combo da Moeda Falsa. O que é um crime a Espo é deixar esse time passar, né? Sim, eu ia falar isso. Como é que a Squad, em santo consciência, deixa passar a Feca, Sajda e Enu? Eu não consigo entender. E ao mesmo tempo, como que a Ankama deixa isso passar também, né? Não, mas ó, a gente vê pelo draft que a Squad estava com muito medo de posicionador. Sim, banirou. Que a Squad baniu Panda e Scheller. É, acho que por ser um mapa grande, né? A gente ficaram com esse medo, mas um time que tem uma movimentação interessante, o Uper tem, o Eka tem, o Oza, assim, tem até com o Vogo, né? Sim, tem um detalhe que eu sempre, às vezes eu não costumo dizer sobre os drafts, galera. Mas, tipo assim, os caras aqui, eles se conhecem muito mais do que, tipo, a gente conhece um pouco deles, tá ligado? Sim. Então, com certeza, a galera da Squad sabe quais são os melhores bonecos dos caras da Espo e a mesma coisa, ao contrário, tá ligado? Então, às vezes, quando você vê no draft alguns banimentos, você fala, caralho, mas por que baniram o Steamer ali? Provavelmente, o Steamer, na real, é um boneco que é bem banido, mas, tipo, sei lá, o Zobb segundo. Porque tem alguém lá na Squad que vai mandar bem de Zobb, ou o contrário, tá ligado? Então, esse é só um exemplo, mas acontece muito também, com muita frequência. Fica muito claro quando a gente vê, tipo, alguém banindo o Hélio contra o Ard, ou o Oza contra o Jean, que são caras que a gente sabe que dominam muito esses bonecos, né? Só que quando a gente não conhece muito sobre os jogadores, né? Não tanto, assim, pra saber qual que é o principal jogador, sei lá, de um cara da Espo, por exemplo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu sei. O Zairof, por exemplo. O Zairof é um excelente Schellor. O Zidax é um excelente Oza, tá ligado? Eu não sei os personagens principais do Shon, por exemplo. Não tenho a menor ideia. Aqui tá mostrando que ele é Leotrope, mano. E deve ser Leotrope, né? O Leotrope ele é banido, né? No draft. Deve ser. E geralmente as classes que os caras colocam aqui são pelo meme também, tá, galera? Alguns colocam pelo meme, alguns colocam qualquer coisa. Porque nem todo mundo é honesto nesse momento, principalmente em ligas pra jogadores que não são tão conhecidos, né? Os caras colocam bonecos que eles nem jogam. Justamente pra se alguém for lá vendo o perfil, banir aquilo, achando que o cara joga com aquilo e nem joga, tá ligado? Então fica o Jake, é tipo o Jones, né? Mas enfim. Esse jogo aqui nem tem o que falar, né? Jogo fácil pra Espo. E vamos pro segundo. O segundo já foi um pouco diferente, ó. A squad jogou com Eni, Yop e Sagida e aí a Espo jogou de Osamodas, Zobal e Leotrope. Tá vendo, ó? Ó que curioso, né? O Zobal e o Hélio haviam sido banidos no primeiro jogo, se eu não me engano, pela squad, ó. O Hélio não, mas o Zob foi. Ah não, a própria Espo baniu o Zob e depois eles pegaram. Whatever. Oza, Zobal e Leotrope, aí eles perderam com essa comp pra Eni, Yop e Sagida, né? É. A luta, o Sagida, como que foi o Sagida nessa luta? Não sei, eu também não vi essa luta. O Sagida nessa luta, numa comp dessa... Retirar da PM seria interessante, né, mano? Retirar da PM, ou até mesmo o Sagida de terra, formando árvore. Sim, TRA. Será que um Wooper não era mais interessante? Assim, eu sei que a squad ganhou, mas... Não, o Sagida foi no portal do Hélio. É, o Sagida no Hélio com muita facilidade, mano. Ah, mas o Hélio foi pego depois, né? O Sagida infectando as invocas e matando. Mas é porque às vezes os caras já sabiam, né? Porque, por exemplo, é o Shon que jogou de Elio, tá, né? O Sagida é bom contra os três. Removendo os óbvios. Remove, tira a PM, tampa a porta... Ah, o Wooper seria uma ótima opção nesse time também, tá? O Wooper calteraria um bem o Oza, né? A farmaria... Ah, e eu sou suspeito pra falar. O Wooper é bom em qualquer time. É, o Wooper é muito completo. Você encairia bem o Wooper. Os caras pegaram provavelmente por conta do mapa ser muito grande, pra tirar a PM mesmo e pra dar pra... Enfectar as invocações, né? Enfectar as invocações é muito importante. O jogo... Mas... É, eu fiquei meio assim, mas pela sinergia com o Iop e Sagida, que eu não vejo muito, assim. Ah, o Sagida pode dar 3 PM pro Iop com a Inflável. Já é suficiente pra ele chegar e alguém e blitar as portas. Mais 2 do... É, então, com 2 N já são 5 PM extra, tá ligado? E o mapa desse tamanho... Ah, o Hélio deve ter errado demais se eu perder esse jogo, com um mapa grande desse, sem movimentador do outro lado. Pode ser, deve ter sido bem anulado. Às vezes a ordem da iniciativa também, né? Por exemplo, imagina, o Sagida jogando antes do Hélio. Acabou com o portal do cara, tá ligado? Sim, sim. Quando você tem um mapa desse tamanho e um N contra Hélio, se você não ficar ligeiro na iniciativa, principalmente, o Hélio arrebenta o N, né? Assim, não arrebenta no dano, mas arrebenta no posicionamento. Sim, sim, deve ter sido o dano. Faltou erosão também, né, no time desse? É, eles estavam sem erosão. E aí falta um dano principal também, né? Tipo, o Asa dá dano, mas dependendo de como jogar, não consegue pegar muito dano num turno só. O Zobal provavelmente vai ter que ficar escudando os caras, sei lá. E aí, sei lá, se o Hélio tava batendo, tava funcionando. Deve ter sido um jogo difícil. É duro comentar quando a gente não assiste. É, é difícil. Deve ter sido um jogo legal de assistir. É, deve ter sido um jogo. Vamos pro próximo aqui. E aí já pega o confronto de Esther, né, versus From the Ebs, que também terminou 1x1. Uma vitória pra cada lado. E nesse primeiro jogo, esses confrontos a gente assistiu, eles estão aqui no YouTube também pra você que quiser ver. E foi muito bom, mano. A From the Ebs começa com o jogo de Shelly com Feca, né, o famoso Sheca. E aí eu até falo, mano, eu não sei se eu gosto muito dessa sinergia, nunca vejo ninguém jogando muito bem com isso, só eu vi que usa isso há muito tempo, né? Mas é difícil de ver. E rolou, mano. Rolou e rolou forte. E o time da Essendon também era muito bom, mano. Zobal, Eni e Yop, cara. É tipo um clássico também, né? Eni e Yop é tipo, mano, é arroz e feijão do Doff, tá ligado? Os dois jogando junto é sinônimo de que, tipo, não é um jogo muito difícil, tá ligado? Não são jogadas muito difíceis de serem executadas pra personagens que estão muito dando, dá uma erosão, tem cura, tem tudo. E aí, olha esse clipe aqui que rolou nessa partida. Reflexo no Yop e vai voltar lá naquele quadrante. É simplesmente Astolfo. É isso, Tênis. É simplesmente Astolfo. Olha esse clipe. Reflexo no Yop e vai voltar lá naquele quadrante, talvez, ou dando TP em qualquer lugar aí. Apenas pra deixar uma coisa clara, assim que esse turno começa, o Astolfo, ele tinha gasto o seu Telefrag já, então ele tá jogando de teletransporte nesse jogo. Ele estava sem estar com o teletransporte disponível, estava com o cooldown não resetado. Pra resetar o Telefrag do Shellor, ele tem que gerar um Telefrag com qualquer alvo. Então, primeiro ele vai gerar um Telefrag no Yop pra resetar o Telefrag dele e ele poder usar o teletransporte novamente. E é o que ele faz, ó. Ele dá esse regelamento, troca com o Yop. Falei? Reflexo no Yop, gerou um Telefrag qualquer, deu o TP e saiu fora, doidão. Eu avisei, né, mano? Ah, rapaz, aí eu também sei alguma coisa, né? Nossa! Mas é o Astolfo, né, velho? Apenas. Essa aí eu não contava também, não, velho. Essa aí eu preciso ser sincero que eu não tava esperando, não, velho. Toma o Astolfo de estreia! E eu reflexo no Yop e vai voltar lá naquele quadrante. É absurdo, velho. Ele usa... Pra quem não entendeu nada dessa jogada, ele usa Paradoxo. O Paradoxo, ele faz uma troca simétrica dos alvos a quatro casas do quadrante. Como o Syncro tava aqui e o Killorf tava aqui, eles dois trocaram de lugar. Uma troca simétrica entre o Syncro e um alvo gera um Telefrag. Um Telefrag gerado entre o Syncro e alguma coisa resulta na explosão do Syncro, causando dano de ar a três casas de distância de onde ele foi explodido, né? Então, como ele estourou aqui, todas as três casas de distância dele tomariam o dano de acordo com o buff que ele tava, que nesse caso resultou em 1.415 de dano no NRI, porque já tava muito erudido, tava muito prejudicado. O Astolfo também já tinha tomado uma erosão considerável ali, ó. Mas aí, essa jogada aqui, ela acabou com o jogo, deixou o Yop dos caras muito isolado de tudo e deixou o N morto. Era pra aumentar o grifo agressivo do FEC ali. É, ainda aumentou o dano do Syncro, né? Exato, aumentou o dano do Syncro. Esse é uma combinação perfeita do Yop também, porque o Yop é logo seguido a jogar, né? Acredito que o Yop nem tem conseguido chegar pra dar um... O Yop não fez nada. Acho que ele pula e... Ele pula e acabou com o jogo mesmo, né? É uma típica jogada que acaba com o jogo. Eu gosto muito do Astolfo. Ele fez esses dias também uma jogada assim de Syncro, absurda. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Sim, tá aí. Tá no primeiro vídeo dos donos do DOFOS aí. Tá no primeiro vídeo. Eu gosto muito dessas jogadas que... Essas jogadas mais trabalhadas que acabam com o jogo, sabe? E ele faz isso. É brabo. E tipo, mano... A gente já viu, né? Hoje, vários Chelos que jogaram e tipo assim, nenhum faz uma jogada tão... Pelo menos do que a gente viu. Tão espetacular quanto as que o Astolfo faz, mano. E tipo assim... Isso aqui é sinônimo de... Tipo, é mais um dia após topo, tá ligado? Ele sempre faz jogadas assim. Ele é um cara muito diferente com o Scheller. E aí, esse é o resumo do primeiro jogo, mano. Essa jogada resume tudo. Depois ali o N morre e o jogo acaba. Então, é... É muito forte. E aí a gente vai pro segundo jogo, né? De Front of the Ebs contra a Essendon. O segundo jogo foi N, Zobal e Killorf contra a Osamoda, Zecaflip e Zer. E aí, mais um Isra de Bruma. E aí, já viu. Isra de Bruma é sempre... Sempre difícil, né? O que eu lembro desse jogo? O que é legal de falar sobre esse jogo é que a Essendon começa a banir dois bonecos, né? Basicamente. Isso é meio estranho também, velho. Eu não entendi muito bem por que que a... Por que que a Front of the Ebs não pegou o Oza? Por que que eles pegaram o N, né? Putz, eu não... Ah, o N é bom, né, mano? O Eiffelness fez um draft com pouca mobilidade, né? A gente pode dizer assim. Não mobilidade, porque o Zobal e o Killorf tem, mas pouco posicionamento, né? É, então. Num mapa desse tamanho, tipo, o Astolf podia ter jogado de novo de Schellert, tá ligado? E não quis pegar. Sei lá por que. Sei lá. Tipo, eu realmente não entendo por que. Porque a escolha primeiro era da Front of the Ebs, tá ligado? E aí ele não pega o Schellert, não pega o Oza, do Jean, não pega o Schellert do Astolf pra pegar o N. E aí eles sustentaram um time um pouco mais parrudo aí no quesito sustento e tal, mas não rolou. Eu sei que você não lembra isso aí. Eu liguei. É muito dano, muito erosão. Contra o Zobb e o N. É. E a Bruma segura muito também, né? É, a Bruma segura muito também. A gente podia até imaginar aí um time de full rush com o Zobal e o Killorf, né? O Killorf coloca também a armadilha de BPM. Foi assim também, mas a ordem da iniciativa prejudicava um pouco a From the Ebs. Ela tentou rushar várias vezes. O Zobal tava usando a variante de buffar PM pro Killorf e pro N. Então, tipo, a estratégia dos caras eles até conseguiram colocar em prática. Só que a Acer no começo do jogo amarrou muito o jogo, tá ligado? Eles sabiam que a From the Ebs ia rushar e aí eles começaram do lado de cima do mapa e ficaram todos parados lá, tipo, só esperando a From the Ebs rushar. E aí o primeiro que rushasse da From the Ebs ia ser o cara que ia tomar muita erosão. O N foi um pouco, aí o Oza mandou ele embora com o Tofu dourado e a Acer mandou bem ali. Jogou retranqueira, mano. Jogou a lá a lá argentinos, mas foi estratégia dos caras também, mérito deles. Sabiam como a From the Ebs jogaria e leram certinho o jogo, esperaram a hora certa pra começar a erudir. Foi um jogo muito equilibrado também, mas no final das contas a Bruma em alguns momentos salvou muito o time da Acer e aí resultou na derrota da From the Ebs. Isso é um bom jogo. Quando a gente tem uma Bruma contra um time de rush assim com o Eni principalmente é muito bom porque a Bruma segura até o turno 3 ali turno que já praticamente tá acabando os buffs da Eni, né? Principalmente o PA. Então, pra qualquer time, sempre quando tem Sdrank contra a Eni principalmente com o time de rush assim é muito interessante. É brabo. Bom, bora pro próximo. O vídeo já tá ficando muito longo. Sônio versus Polia, mano. E aí foi 2x0 pra Polia fora o ameaço. Vale dizer na Polia que saiu o Silver Drunks e entrou o chat, né? Esses jogos também estão no canal. Foram gravados. E esse primeiro jogo, né? Mais um time clássico e Open e Panda é o clássico dos clássicos, mano. Erosão, posicionamento e tudo que tem que fazer com retirada e sustento do Eniripsa. Do outro lado tinha bastante de tudo também. O Permago jogou bem e o Saka jogou... Pelo que lembra foi um jogo bom, mano. Pelo que lembra foi um jogo bom. Mas... E Open e Panda é Open e Panda, né, mano? É bem difícil de ganhar disso. Foi um jogo que o Uper foi de inch, mas não batia nada. É, o Uperzão de inch toda vez deu umas removidas, toda hora dava deflagração, tirou até alguns PAs de vez em quando, se eu não me engano. Sim. Mas é isso. O chat entrou, Gabriel. O chat entrou. E a gente vê como o posicionamento realmente é muito forte, né? Porque a maioria dos times que tá vencendo aí ou tem Pan ou tem Schellor... Esse mapa mudando... Sempre times com movimentação mesmo. Quando não é movimentação é... É muito... Por exemplo, o jogo passado foi na estratégia mesmo, mas quando não é movimentação é retirada, então... O posicionamento e a retirada acho que estão muito no beta, assim. Talvez até... Mais que se é erosão. Pra esse mapa aqui, esses personagens fazem bastante diferença. Apesar que no Asojo também tinha o Saka e o Uperzão pra posicionar e tal, né? O próprio Osa... E o Uperzão também. O posicionamento inteiro da Sony era bom. Se você vê individualmente inclusive é até melhor que o da Polia. Talvez. É que o Panda é o melhor. O Panda ele faz o que ele quer, né? Desconsiderando ele e o resto é... Eu diria que ele posiciona melhor que a Polia. Ah, o Iope ele não é muito posicionador. Ele é mais... É, ele se movimenta bem. Ele se movimenta bem, exato. O outro jogo foi Schellor, Zran e Iope contra Eni, Sacre e Enu. E aí a Sonium tentou fazer um blitz de Zran, né, velho? Pra quem não sabe tem o José na Sonium agora. Membro novo da equipe. É, a gente sempre pega esse cara no Coliseu. Ele é um Zran de blitz terra. Sempre joga assim. É... E mais uma vez ele tentou jogar assim. Hoje é... Não rolou. Tipo, tava até com o poder do Iope bufado pelo Schellor, quadrante, tudo que tinha direito. Mas o Enuzão acabou dando puxão na hora que tinha que dar. Os caras retardaram o jogo como conseguiam. O Zran chegou a apanhar Invisible. Inclusive, jogou de pre-tech Invisible nesse jogo. E... Ele aparece causando muitos danos, mas não foi suficiente pra matar o Sacre, se eu não me engano. O Sacre é o Eni, velho. É um dos dois, mano. Mas ele não mata o cara e aí depois ele morre, algo assim. O Sacre é o de chance fez a play nesse jogo, o Enuzão de puxão. Sim. Foi bem difícil pra Sonion. Foi muito duro pra Sonion. É muito difícil você fazer uma jogada de blitz contra o Enu, né? E contra o Fico também, mas principalmente contra o Enu. Não dá pra jogar de blitz contra o Enu. Enu, puxão, ele salva demais na hora certa. Puxão, a própria corrupção também. Aqui no caso o Sdrunk Invisível não dá pra saber endireitar, mas o puxão com toda a estratégia que a Sonion montou. Não sei se foi desse jeito. Enu é muito bom contra a Schellert também. Sim. Caltera bem o Schellert. Ganou um cara bem pra calterar o Schellert. Caltera bem. Tem dois feitiços de colocar em gravidade, mas se quiser. Enfim, é bom. Bora pro próximo e último jogo do dia, que é o confronto entre Rafael e Blonson. A Blonson que acaba de voltar também, né, pra Liga de Ouro. Então, fechando os três times que subiram pra outra. Chegou mal já. Nessa rodada. A squad e a Espo e a Blonson subiram. E a Blonson chegou tomando 2x0 pra Rafael, mas o segundo jogo que foi o que a gente assistiu. Quase que eles venceram, mano. O vídeo também tá no YouTube já. O primeiro confronto acabou sendo Eni, Panda e Iop. Mais um time de Eni, Panda e Iop, né, velho. Contra a FECA, Sajida e Sacra, mano. E mais uma vez Eni, Panda e Iop conseguiram a vitória. Eni, Panda e Iop eu diria que é um dos times mais proveitosos assim pro KTA, velho. Geralmente é um time que ganha muito, viu, mano. Tipo, falando como time, tá ligado? Como um dos times já prontos. Tirando essas coisas, tipo, sei lá, a FECA, Sajida e Enu. Eu acho que Eni, Panda e Iop tem um aproveitamento bem forte também, né, cara. É porque tem tudo, mano. O Panda, ele consegue maximizar o Iop e o Eni também. O Panda dá as imunidades pra garantir o Vulves, então ele maximiza muito o Iop porque ele dá vulnerabilidade. Vem com o Iop estabilizado no colo e... né, dependendo da situação, é claro, mas... Ele consegue salvar quando tá morrendo. Ele é tanque e... E aí o Iop bufa a Vite, bufa o escudo, o Eni também bufa o escudo, o Panda bufa o escudo. Acaba sendo um time que todo mundo consegue bufar o escudo. Tem erosão, tem movimentação, tem sustento, tem retirada. É um time bem completo, tudo na medida, né? E na minha visão, o Panda acho que virou a chavinha no KTA, né? Porque a temporada passada, o personagem que mais perdia, com menor aproveitamento, né? Não sei se era... Não, acho que não chegava a ser tanto, mas no ano passado era... sofria, a galera costumava dizer que o time que tem Panda perde, né? É, então, e no Coliseu, no Coliseu o Panda sempre foi destruidor, mas no KTA, não muito. E hoje a gente viu todos os times com Panda ganhando, né? Mas ó, esse time da Blossom ficou muito mal elaborado, que não tem nenhum erosão em um eninho Panda, né? Sim. É que é muito ruim, porque tipo, não tem uma erosão, não tem uma cura de ofício, né? É complicado. Provavelmente nesse jogo... É que, mano, o que acontece ali, né? Os caras estavam com fé que saem, né? Aí o último banimento foi o Enu, que provavelmente era o que eles queriam botar no time. Aí sobra quem? Porra, o SACRE tá aberto, o que a gente tem? O melhor SACRE do mundo, o Overhull. Então pega o SACRE. Mas aí jogou no conforto de jogar com o melhor boneco dos caras, mas faltou, né? Faltou. Talvez até um crowd de retirada tivesse sido um pouco mais de pressão. Não adianta ser o melhor boneco e ter sinergia com o time. O Overhull estava de índio com o martelo de cura. Era de se esperar, né, o Ametista? Era de se esperar. Porque, né, o FECA provavelmente estava de retirada PA e o SACRE também. Então o SACRE de chance, né, provavelmente. O FECA com retirada PA e o Overhull de índio cura. Mas aí, com certeza tomaram muita erosão. Talvez o Enid Arrafeio tenha jogado de remoção, né? O SACRE ainda estava de terra, força da natureza. E o Enid? O Enid removeu os inimigos? Removeu o escudo do FECA? Ele tentou, mas não encaixou. Porque o Panda não deixou o time ajudar. Perfeito. É, então o Panda, mais uma vez o Panda mandando o jogo, né? Podia ser o Deus SACRE. O Deus não faz milagre, né? Não dá, velho. Não dá. Tem mais algum clipe que a gente não viu? Tem, tem mais um do outro jogo. Ah, tem outro ainda. Sim. O Barril puxou os caras lá no meião. Perfeito. Bom, o último jogo pra fechar a rodada da Liga Ouro acabou sendo o da Blonson com o Eni, aliás, com o Schellor, Panda e Yop, né? Basicamente o time clássico. Só que eles pegaram o Eni, Osamodas e Enu contra. E foi um jogo muito avassalador da Blonson, muito agressiva. Gostei de ver, né? Outra coisa que a gente tem que dizer sobre a Blonson é que o Akder saiu da equipe pra... Mentira, o Amazing. Foi o Amazing? Acho que foi. Foi o Amazing ou foi o Akder? Agora estou na dúvida. Deixa eu ver. Foi o Amazing. O Amazing saiu do time da Blonson e quem entrou foi o Twips. Pra quem não lembra, o Twips também é um dos melhores Schellors do jogo. Ele jogava na Injain, né? No começo do ano teve aquele começo avassalador com a... com o Show Beats na Injain. e agora ele é o Schellor de ofício aí da Blonson. O cara é main Schellor. Muito bom, muito bom mesmo. Ele tem canal no YouTube. Faz stream, se eu não me engano, tudo. E... E aí ele tenta... Eles tentam um Blitz de turno 1 com o Panda e o Schellor... O jogo já começou. O Panda de... Provavelmente estava de Pre-Tech PM, eu nem reparei. Não, acho que não também. Mas o Schellor está de Pre-Tech de PA. E aí vocês vão ver o clipe agora. A gente perdeu o comecinho do turno do Panda, porque ele já pega o Enu no primeiro turno. O Eni... O Enu, na real, ele pega o Enu, joga aqui do lado. Ele dá a vulnerabilidade também, se eu não me engano. A gente vai ver agora. Olha o que acontece. O jogo já começou em Sanidades Milionárias. E o Cartoon da Blonson já levou o Enu lá para o outro lado do mapa, o Domus. Ele já está ali para tomar um dá-lhe do Schellor, o Twips. E minha nossa senhora! O Twips está de Crocálibur multi-elemental e com 16 APs já no turno 1 ele está de precipitado e irredescente. O Enu está como? Estava de vulnerabilidade, Juma. O Enu está de... Nossa, já está de vulnerabilidade. Será que ele já vai habilitar, velho? Será que o Twips já vai dar uma habilidadinha no Domus, tranquila, mano? Como quem não quer nada? Será que vai ter isso, velho? É que não vai porque o Domus está de sete anos de azar, reduz dano no corpo a corpo e tal, né? Mas olha o dano. Nossa, meu amigo! Muito forte. O Nu e a Blonson vai aproveitando o Schellor. Vai dando muito dano. O jogo já começou sobrou 1029 de vida do Enu e ele só ficou vivo porque ele estava usando o escudo de resistência corpo a corpo mas não dá pra... O Needle Shield também, né? É, o Needle Shield também mas também não teria matado não teria ficado com menos de 100 de vida mas teria ficado vivo. E outra coisa que a gente também tem que observar é que todos os integrantes do time da Rafael estavam usando o escudo de sete anos de azar que reduz os danos do corpo a corpo então eles já esperavam que fosse o Yop ou que fosse o Schellor de dano talvez até os dois de dano kaki e aí esse blitz dá errado o Enu acaba no turno dele ele usa o feitiço pra ficar imbloqueável sai do Schellor vai embora e ele fica vivo. Aí ele fica vivo no final das contas ele acaba dando um puxão ele bate muito no Schellor porque o Schellor pra jogar dessa forma ele abriu mão de muita resistência ele já não tava de pre-tech de escudo e aí ele fica no final das contas o Schellor morre com até aqui uma tranquilidade e é isso mano o jogo meio que acabou aqui quando o Schellor não conseguiu militar e é isso o Enu não morre turno dois é pro chão e aí acaba a partida sem muita dificuldade pro lado da Rafael mas foi um bom jogo da Blonson pra quem tiver provavelmente quem viu pelo YouTube com certeza vai ter uns comentários assim tipo nossa jogo muito fácil pra Rafael e tal mas não foi tão fácil eu diria que a gente tem que dar os médicos pra Rafael principalmente pela leitura é a leitura da Rafael né muito, muito, muito muito boa é uma coisa muito importante a leitura pré-jogo né porque a leitura pré-jogo faz com que você vai com a build certa faz com que você vai com a estratégia certa e você vê que muitos times perdem luta por causa disso seja por causa de erro de spell seja por causa de erro de build e eles foram precisos foram cirúrgicos escolheram tudo certinho e ainda quase tomaram blitz mesmo assim né e é como o Gabe falou o blitz é foda muitas vezes se o blitz não funciona ferrou e é isso cara não funcionou complicou mas foi muito por pouco também querendo ou não foi um bom jogo só foi um jogo rápido porque a proposta do jogo era pra que fosse um jogo rápido mano eu costumo dizer que é o jeito que eu gosto de jogar porque geralmente ou eu ganho logo ou eu perco logo não fico enrolando muito também e sei lá eu acho divertido então é um jogo que eu gostei muito de ter assistido até pelo fato de como a Rafael fez pra sustentar esse blitz né ficar vivo e é isso pai do El Mago chegou aí né velho fala dele né mano o pai chegou né mano a Mertista tacou e aí é isso mano vamos ver como é que tá a classificação da Liga de Bronze agora ah não e tem que ver como ficou a classificação da Oro né velho tudo sacanagem classificação da Liga na liderança Polia e Rafael com duas vitórias em terceiro lugar Espo Esternan e From the Abyss com uma vitória e uma derrota cada uma deles na verdade a Espo tem 70 pontos ela tá com um ponto a mais porque acho que um dos jogos que eles perderam eles mataram o adversário provavelmente eles tem mais pontos que a Essen e que a From the Abyss que estão empatadas com quarta colocação em sexto tem a squad porque quando venceu também perdeu algum dos aliados vivos né provavelmente porque só tem 50 pontos uma vitória e uma derrota e aí em último lugar tem a Blonson e a Sonion então mais uma vez também não dá pra ficar especulando muito daqui agora porque o campeonato tá na sua fase inicial e vamos ver como é que ficou aqui a Liga de Bronze mano a Liga de Bronze como é que tá aí eu nem vou ver sobre a partida acho que vai ver mais a classificação mesmo se já tiver né não tem classificação aqui ó Bronze 1 é que aí tem as 3 ligas da Bronze 3 cidades lá da Bronze mas a gente tem até agora 3 equipes invictas Celeste, Hashira Sapo Melancia e Ghost esse Sapo Melancia aqui tá chegando hein mano os caras jogaram muito bem na última temporada ó a Enjain tá boa também duas vitórias uma derrota só e o Sapo Melancia é um time forte e começa bem mano começa bem essa é a classificação da Bronze e deixa eu ver se dá pra encontrar aqui velho é que eu também não lembro vamos ver os brasileiros Deck Víncep não tá na Bronze 1 vamos ver se tá na Bronze 2 tem a Deck Víncep ó a Deck Víncep tá na 22ª colocação da da Bronze 2 mano com apenas uma derrota e duas vitórias mano os meninos tão bem aí é o Du o Atos o Gato Negro e o Skype mano eles venceram a Frateri venceram também a aliás desculpa eles perderam pra Frateri na história depois eles venceram esse time aqui que eu não consigo esse time aqui eu inclusive já vi é o time do Imala eu acho não é? é o time do Imala Imala é grande amigo meu Imala Estado Urquivo e o final teve um confronto bacana aí pros brasileiros e também venceram o Roazón Roazón né? e vamos ver se tem mais algum brasileiro deixa eu ver se tem o Vini Vitti disse eu não lembro como é que fala o nome do time e tem o The Life Snake também não sei se tá aqui bom na Liga de Bronze 2 só tem o time da da Deck Vínsep entre os brasileiros Vini Vini aqui é Vini tem apenas uma vitória e duas derrotas o time do Arminos Aesthetical Enote nasceu eles perderam pro No Name perderam pro Just Having Aliás venceram Just Having Fun e depois perderam pro Redville então também tão começando agora se não me engano a primeira participação dessa equipe né? com essa formação e acho que o The Life Snake os caras nem nem vão jogar mano era pra ser o time do Salatar tem até equipe lá mas acho que eles não se inscreveram pra jogar mas é isso então o que eu sei tem essas duas equipes brasileiras não sei se tem mais alguma Vini coloca o time Pimentão aí tá falando sério? sim não tem ah tá eu não escrevi aqui pimentão sacanagem o Mirosmolas é sacada é isso mano bom acho que o vídeo fica por aí deixa eu ver ah tem a gente precisa reagir agora a um a um auto-win servidão duro mano vamos dar uma olhada nisso daqui tá rolando com uma arma de encarnação nova e vamos assistir o vídeo primeiro que eu ainda não assisti também pra depois a gente falar sobre vamos lá bom não dá pra ouvir com música ó é um auto-win com quatro turnos é os caras usam alguma essa combinação de ídolos aqui né tem tem Krasso tem o que é aquilo ali o Nekineko não o Nekineko não o Kid ok ó eu sempre esqueço o nome desse que é um bonequinho inclinado ali com a boca aberta o Saki bom Heliotrope arma de encarnação da nova atualização lá dos goblins vamos ver o que ele faz esse esse goblin aí eita o bicho bateu no goblin e morreu todo mundo o que ele fez ali eu não sei mas ele bateu no goblin e todo mundo que tava com ele morreu nossa senhora olha o Heliotrope mano nossa bate muito já finalizou o terceiro bicho e aí já tá todo mundo contra o servidão aí a invocação a encarnaçãozinha vai batendo volta né mano nos portais e tal eu não entendi mas eu gostei né RP eu não consigo explicar não aqui porque eu não sei o que essa encarnação faz nem tenho ela eu acabei de pegar uma pra garantir que teria uma aqui pra talvez depois a gente tentar mas não sei os caras falaram que ó o Heliotrope tá usando o site meio carinho ele tá usando capa jarrache chapéu do Danny Mad vamos ver como segue mas o bonequinho também se mata em algum momento já fica o Heliotrope solo mode agora acho que é só finalizar o servidão né imagina já chegou no turno 4 já pega o servidão pelo portal toma conjuração 1700 de dano primeiro bagulho bate muito né pra dar certo também o Heliotrope tem que ter um dano absurdamente alto cara mas é absurdo o quão rápido os caras fazem o duo né 3 minutos e 21 segundos mano Heliotrope e encarnação e aparentemente ó tem mais um vídeo dessa encarnação aqui agora de Isaéle vamos dar uma olhada vamos seguir aqui o que essa encarnação faz velho o que isso aqui faz mano Heliotrope a encarnação o panda e o que é o outro é outro Heliotrope 2 Heliotrope e o panda e a encarnação vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada e são a é basicamente a mesma composição de ídolo muda alguma coisa ele tem um bobol magistral maior eu acho no lugar do Okid só bom o Helio vai ajeitando o posicionamento da Ily eu não vi o bichinho feio mas acho que não fez muita coisa só que aparentemente agora alguém vai bater nesse bichinho e ele vai matar todo mundo por causa dos ídolos provavelmente vai acontecer isso o panda já deu vulnerabilidade na Elisael ele pegou pegou jogou todo mundo em volta da encarnação o próprio panda bateu que isso cara que isso mano o que que é isso a gente tem que dar um teste nesse bicho antes que ele tome nerf que já vai tomar da semana que vem não passa da semana que vem não passa nem toma o formato dela quando ela perde 20 mil de vida corrupção duo mais mão limpas auto win 50 segundos encarnação bastão do bobol moleque brasileiro fez mano tem um brasileiro que já tá fazendo não sei quem é sefira vou dar uma olhada ó mesma coisa mano tem que ter um heliotrope né sempre ele heliotrope e a encarnação ele vai colocar um portal ali deve colocar vamos ver colocou uma cenourinha deu conjuração lá na na corrupção pra ela tomar mais dano né 30% a mais de danos recebidos o próximo feitiço do primeiro feitiço que ela vai receber tem que ser pelo portal tem né ou não a conjuração tem mas o dano não né o dano pode ser de qualquer lugar né tipo a conjuração dá pelo portal mas aí quando o cara apanha os 30% ou mais pode ser batido sem ser pelo portal né aí o bichinho entra que isso mano não a gente vai tentar fazer isso daqui na live agora se der certo não vai gravar e vai estar no youtube daqui a pouco não é possível cara eu não entendi nada que aconteceu mas é isso aí que acontece então é só pegar esses ídolos aí e tentar fazer o dano isso aqui já fica de tentativa dos próximos vídeos mas provavelmente quando você estiver bem já vai ter sido nerfado mas é muito bom mano faz o mãos limpas e o duo que que é isso né mano enfim deixa o like aí esse é o a gente chega ao final do donos do dofus episódio 2 obrigado ricadelo valeu obrigado mirosmala opa é nóis tamo junto obrigado a todos que assistiram ao vivo também e é nóis galera tamo junto segue meu canal segue meu canal segue o canal do omimimir né velho na twitch no youtube vai estar na descrição porque o bruno é humilde vai estar na descrição é o craquimago é isso o craquimago vou falar dele e é isso mano tamo junto demais até o próximo game até o próximo vídeo não esquece de comentar se vocês gostaram né uma hora de vídeo não sei se ficou muito longo provavelmente a gente vai ter que mudar alguma coisa para os próximos formatos uma hora é tempo demais mas vamos ver como fica valeu demais até o próximo valeu falou fui tchau hein tchau tchau